Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como é feita a ligação elétrica de um ar-condicionado Samsung Inverter. Então aqui, começando pela interligação dessa máquina interna com a máquina externa que fica lá fora, percebe que nós temos ali o fio preto ligado no borne 1N, já o fio vermelho está ligado no borne 2L e o fio azul ligado no borne C. Esses mesmos bornes de ligação nós vamos ter lá fora também na parte externa que é a condensadora. Percebe que aqui do lado nós temos o fio verde que é o aterramento ligado à carcaça da evaporadora. Já a ligação da rede elétrica 220V é feita pela parte externa, onde a gente já vai estar mostrando isso aí para vocês. Então aqui fora na parte externa nós temos o fio preto que foi ligado lá dentro no borne 1N, ligado aqui fora no borne N. Já o fio vermelho que foi ligado lá dentro no borne 2L é ligado aqui fora no borne L. Percebe que do borne N sai um fio preto e do borne L, onde está o fio vermelho, sai um fio cinza. Então esses dois fios que são ligados também ao borne N e borne L são os fios da rede com tensão em 220V, tensão essa de alimentação aí desse ar-condicionado. Como vocês podem ver, do borne N1 lá da parte interna sai o fio preto e é ligado aqui fora no borne N. Nesse mesmo borne N é ligado aí um outro fio preto que é uma das fases da rede. E no borne L é ligado o fio vermelho que saiu do borne 2L lá da parte interna, como vocês podem ver aí. Já o fio cinza que sai desse mesmo borne, ele é a outra fase da rede com tensão em 220V. Por último nós temos o fio azul que saiu do borne C da parte interna e é ligado aqui fora no borne C da parte externa. Já o fio verde que é o aterramento, ele é ligado lá dentro na carcaça da parte interna e é ligado aqui fora também na carcaça da parte externa, como vocês podem ver aí. Então um dos fios pretos que chega aqui na máquina externa mais o fio cinza com um dos fios verdes, ele sai lá do quadro de distribuição, aonde o fio cinza mais o fio preto é ligado a um disjuntor bifásico, já o fio verde é ligado direto ao barramento de aterramento.